Bom, enquanto Jorge Lordello vai se posicionar para explicar para a gente o que pode ter acontecido na noite do crime que é mais provável que tenha acontecido no assassinato do MC Da Leste, eu estou aqui com o pessoal do grupo dele, da equipe de trabalho, também com o primo do MC Da Leste. Aqui está o Glauco Gabriel, o Anderson de Souza e o Rafael Pelegrini, que é o primo do Da Leste. Deixa eu começar a conversar com eles, porque o Anderson, inclusive, estava me dizendo que pouco antes do primeiro tiro, ele que estava amarrando o cadastro dos sapatos do Da Leste, é isso, Anderson? Foi na hora que desamarrou, aí eu ficava indecisa se eu ia amarrar ou se eu ficava, porque ele estava cantando. Fala esse momento aí, ele estava cantando, você foi lá e amarrou. Isso, nesse momento eu coloquei para dentro, aí eu falei, não vai amarrar porque daqui a pouco vai acabar o show, eu falei, estava 10 minutos, né? E eu coloquei o cadastro para dentro dele e voltei para o meu canto, certo? Para esperar acabar o show, porque senão ia atrapalhar ele a cantar. Aí foi na hora que ele faz assim, ó, até achei estranho, porque eu estava do lado dele, ele estava do meu lado. Foi na hora que ele faz assim, eu posso saber se pegou nele ou não. Exatamente, olha lá, ele abaixa o braço, depois ele olha. Fez barulho? Vocês sabiam que era um tiro? Eu não sabia se era tiro, porque na hora do barulho, a gente escutava por causa da música, né? Entendi. Muito barulho e eu ficava, eu não sabia se era tiro, se era bomba, o que que era. E você acha que ele sabia? Eu acho que sim, porque ele fez assim e ele, tipo, fez a cara de, tipo assim, eu vou ficar, eu vou ficar, porque, né, não dei um lado para ninguém, nunca fez mal a ninguém, entendeu? Sempre foi um cara, gente boa, nunca fez mal para ninguém. Esse momento aí, né? Esse momento, ó, ele olha, ele olha realmente. Ele olha para mim, ele fala assim, ó. E foi para você que ele olhou? Foi para ele, olha lá. É verdade, você estava ali. E aí ele fez cara de que vou ficar, tipo, é um tiro, mas ele também podia ter achado que não era para ele. Também, é. Às vezes também, né? Não sei o que ele poderia ter pesado na hora. Mas que ele teve essa noção, ele teve, na verdade, mas resolveu ficar, não saiu do palco. Foi forte, ele sempre foi um cara forte, né? Tipo, é isso aí. Resolveu segurar a onda, na verdade, né? Glauco, conversa aqui com a gente. Como é que foi para você? Você estava lá nesse momento, você viu também esse primeiro tiro? Vi, eu senti, assim, tipo, o barulho. Aí eu cheguei ainda a perguntar, eu falei, será que esse foi o tiro? Aí eu não entendi, sabe? Para mim, ao mesmo tempo ia ser o tiro, mas ao mesmo tempo não. Que eu também, que nem ele disse, parece que ele sentiu o tiro. Ele sentiu e teve força, falando, não, vou continuar cantando. Não sangrou nem nada? Não teve nenhum sinal que ele tivesse ferido, né? Não, mas ele sentiu, sim, que era o primeiro tiro, que pegou de raspão. E que pegou de raspão nele, essa coisa toda. Aí na hora eu estava mexendo no celular, no Instagram, assim, de cabeça baixa. Quando eu resolvi tirar uma foto, ele tinha levado o tiro. Nossa, que loucura, gente. E você tem essa foto do momento que ele levou o tiro? Não, porque foi bem na hora, bem na hora. Foi horrível. Quem me imagina. Era o pessoal que não merecia isso. Foi só guerreira, sabe? Você não chegou a ver ninguém, o Anderson também não chegou a ver ninguém suspeito de ter dado o tiro. A gente já está acostumado a ver no show, não ficar, tipo, vigiando, assim. Com certeza. Eu estava olhando para ele mesmo, né? Só olhando para ele realmente, né? Olhando para ele para saber se ele precisava de alguma coisa, se ele queria água, se ele queria que eu tire essa foto de alguma coisa dele, assim, alguma coisa. Eu estava só me prestando atenção nele mesmo, no show nele. Pode ver que eu estava de cabeça baixa olhando para ele. Exatamente, o tempo todo mesmo, né? Prestando atenção nele. O Rafael Peregrini está aqui com a gente, né? Primo, não estava no dia do show. Mas o que você sabe dessa história, Rafael? Para mim ficou muito sentido uma coisa que não tem cabimento, uma coisa dessa, né? Que o menino é um menino carinhoso, atencioso com todo mundo, entendeu? Humilde, onde ele ia, os outros tratavam ele bem, ele respeitava qualquer um. Você acha que foi inveja também? Eu acho que foi inveja ou alguma coisa, né? Alguma maldade, isso daí... Aceito de contas do passado? Não, eu não tinha hincha para ninguém, não tem como falar isso. Porque o menino era muito gentil, respeitava o próximo, qualquer um podia ser mais de idade. O menino é muito sentido. A única coisa que eu peço nesse momento é justiça e que está fazendo muita falta. Com certeza, viu? Obrigada a vocês. Sei que não está sendo fácil realmente, mas a palavra do Glauco, do Anderson e do Rafael Peregrini também são super importantes, eles estavam lá, eles viram acontecer, estão chocados até agora. O Rafael sendo o primo, imagina a falta que vai fazer na vida dele também. Obrigada. Obrigada.